Eu estou com Hebert Chagas, secretário de Saúde de Teixeira de Freitas. Secretário, hoje três meses em que o Centro de Atendimento Especializado para a Covid está funcionando. Hoje, qual é a realidade da pandemia em Teixeira de Freitas? A pandemia em Teixeira de Freitas se encontra em um patamar de controle. A gente está vendo aí os casos estabilizados. Tivemos um aumento pós-feriado do 7 de setembro. E esse aumento a gente só consegue sentir depois de 15 dias. Então a população ainda precisa ter esse cuidado, essa proteção. Nós estamos hoje em um momento de controle, mas depende muito da população para que esse controle permaneça. Então a situação está controlada, mas os números ainda ficam oscilando. Exatamente. Se a gente pegar os municípios ao redor que são maiores do que Teixeira de Freitas, Teixeira de Freitas está em um patamar de controle de pacientes que estão com sintomas, mas sintomas leves. Então a gente pede à população que ajude a cidade, ajude a região, mantendo esse controle. E isso só pode ser feito se a população se unir. Hoje a cidade está em média de 100 casos ativos. Um número pequeno, se a gente comparar com o número total de casos já confirmados, de pessoas que tiveram a doença, mas é preciso ficar em alerta. Com certeza. Apesar de termos liberados, sermos o primeiro município a ter liberado a abertura do comércio, a gente monitorou com toda a Secretaria de Saúde, monitoramos com as demais secretarias, para que a população pudesse ter essa assistência. Então, graças a Deus, mesmo que tenha antecipado a abertura do comércio, Teixeira de Freitas está saindo vitoriosa nessa situação da pandemia. Porque os casos ativos são muito poucos. E a gente tem feito mutirões nos bairros para ajudar também a identificar pacientes sintomáticos ou pacientes que teve a Covid e não sabe. Então isso está ajudando muito nesse controle na Secretaria Municipal de Saúde. Em relação aos casos mais graves, ao número de mortes, qual o balanço que vocês fazem? É, de 30 dias para cá, a gente sentiu uma queda muito grande dos óbitos. E os óbitos, eles são, às vezes, um óbito na semana, infelizmente. A gente não quer perder ninguém, mas às vezes as pessoas têm patologias, têm outras doenças que, infelizmente, vêm a combinar com a Covid-19 e via o óbito. Então, a gente está vendo esse controle. Nossa UTI hoje, ela está lá com 13 pacientes. São pacientes de Teixeira de Freitas e pacientes da região. E nós estamos mantendo esses pacientes com todo o cuidado, todo o medicamento necessário. E esses pacientes que estão em UTI, são geralmente, provavelmente, aqueles que têm buscado atendimento mais tarde? Exatamente. São pacientes que têm medo de procurar uma unidade, uma UPA ou centro de atendimento à Covid ou um posto de saúde. Ou são pacientes que, quando já atacam a doença, já vêm de um caso, uma doença mais forte. A Covid já se combina com outra doença e esse paciente não dá tempo de fazer o tratamento precoce. Então, a gente ainda não tem essa expectativa de um medicamento específico para ter uma ajuda a esse paciente. A gente trata com medicamentos que são de outras patologias. Mas, infelizmente, alguns pacientes vêm a óbito justamente por isso, por não descobrir a doença precocemente. E, quando descobre, já está em uma situação ou está com o pulmão comprometido, que a maioria dos casos são esses. O paciente está com o pulmão quando faz a tomografia, quando vai descobrir depois a tomografia. Aí, sim, esse paciente cria-se um alerta para buscar o tratamento. Estamos há poucos meses aí do final do ano. Pela análise que foi feita até agora, se bem que a doença é muito complicada e não tem como prever. Estamos há dois meses praticamente, poucos meses do final do ano. Pela evolução da pandemia na cidade, dá para se ter uma ideia de como será até lá? É uma expectativa, né? Em todo o país é de que a gente possa reduzir cada dia mais essa pandemia. Mas nós estamos muito preocupados, porque ontem foi posto que a Itália voltou até a segunda onda. E isso nos deixa preocupados. O Brasil tem ou não vai ter a segunda onda? Então, a população precisa estar preparada. A população, o serviço de saúde, toda a estrutura deve estar preparada para que, caso ocorra uma segunda onda. Creio em Deus que não venha a ocorrer a segunda onda em nosso país. Mas nós temos que estar preparados, o serviço público, o serviço privado, para que, caso isso venha a ocorrer. E as pessoas conscientes, né? Exatamente. Então, a gente pede à população consciência, né? Que use as máscaras, faça o distanciamento necessário. Continue dizendo, os idosos se preparem para ter uma proteção maior. As pessoas que têm outras comorbidades também se preparem para ter uma proteção maior, porque é essencial essa união da população com os serviços de saúde. Obrigado.